Fazer um exercício de futurologia ou de mundos paralelos, Trump foi morto, o que acontece na corrida presidencial e no mundo, cara? Imagina a doideira disso. Sem ele ser morto já causou algumas mudanças já, né, velado? Por exemplo, o Putin mesmo, ele reforçou a sua própria segurança como consequência do atentado contra o Trump. Porque imagina, né, se você tem a figura, querendo ou não, o atirador, ele ficou famoso. E aí, mesmo que o FBI, se não me engano, pegou o celular, averigou todas as mensagens, realmente não conseguiram comprovar que tinha ligação com outra pessoa, com algum movimento político, mas a pessoa ficou famosa. Aí, imagina, o cara que matou o Trump. Aí, imagina um cara, por exemplo, um opositor na Rússia que consiga matar o Putin. Um opositor, sei lá, na China que consiga matar o Xi Jinping. Então, isso culminaria, penso eu, né, num reforço geral do serviço secreto de vários países. Inclusive, podendo até aumentar o autoritarismo de algumas lideranças, sob a justificativa, ó, posso ser alvo de algum tipo de atentado, entende? Então, aumentaria a insegurança. E eu acho que nos Estados Unidos, olha, geraria um risco, assim, de uma calamidade pública. Por quê? Se hoje a gente tem, a gente tá discutindo aqui, a gente não consegue achar o porquê que o serviço secreto cometeu um erro tão básico, imagina se morre o Trump por conta desse erro tão básico do serviço secreto. Entende que a credibilidade de quase todas as instituições americanas vão ser colocadas em xeque? É. Porque se hoje já estão... Ah, não. Na verdade, a diretora era mais aliada ao Biden, por isso pode deixar... Imagina se, de fato, mata o Trump. Isso pode causar uma ruptura, assim, da credibilidade das instituições. E difícil saber qual seria a consequência em Vila. Cara, colocar num ponto máximo a guerra civil, no mínimo alguma galera se confrontando na rua, ou aconteceu o que aconteceu no Capitólio, né? Alguma coisa assim. É, o Capitólio acho que seria pequeno, né? Perto do que aconteceria. Porque, assim, a capacidade de mobilização que o Trump tem é muito grande. Porque se tem o cara que é republicano e vota no Trump porque ele é republicano, e o cara que, sei lá, não gosta dos democratas. O cara que é trumpista mesmo, vamos colocar uns 15%, 20% dos Estados Unidos, pode parecer pouca coisa. Mas, poxa, é um quinto de uma população americana que já está virando já os 370, 380 milhões de pessoas. Agora, imagina uma quantidade aí que sejam, sei lá, 5 milhões, 6 milhões de americanos dispostos a revidar em nome da causa do Trump. Querendo algum tipo de explicação, eu vi também, né, o depoimento que a diretora do Serviço Secreto deu, assim, foi meio constrangedor mesmo. Porque ela se esquivava de todas as perguntas. Ela falou, não, realmente, ó, eu assumi o erro, foi uma falha colossal, mas, assim, explicação mesmo para o que de fato aconteceu, ela não leu. E isso levanta, né, claro. Agora, imagina com a morte do Trump. Então, acho que gera uma calamidade geral nos Estados Unidos. E também uma fraqueza, né? Uma possível fraqueza dos Estados Unidos. Imagina, os caras deixam acontecer isso em território nacional, todo mundo assistindo. É fácil, então, né, matar um presidente. Que foi mais ou menos a imagem, fazendo uma comparação mais ou menos, com o atentado do 11 de setembro também. Porque os americanos tinham aquela estigma, né, de só a nação mais poderosa. Nunca fomos atacados em nosso território. Exatamente. E aí, de repente, a Al-Qaeda vai lá e consegue mobilizar e fazer um atentado contra o Pentágono e a Torre Gêmeas. É, porque só tinha sido no Havaí e os caras falaram, não, mas no território mesmo. Não tinha sido atacado. Nunca tinha sido aí. Os caras fizeram aquilo. Estão colocando aqui, né, Lene, também, o Gabriel. Tem algumas pessoas aqui no chat que estão relacionando os atentados aos políticos nos Estados Unidos. A facilidade ao acesso de armas de fogo lá e culpando a política armamentista. O que vocês pensam a respeito, João e Júlio? Se o Júlio me permite, fala primeiro. Pode falar primeiro. Eu acho que você tem maior propriedade do que eu para falar isso. Eu acho uma imensa bobagem. Eu acho uma imensa bobagem. Até a gente tem um exemplo brasileiro, né, que o ex-presidente Bolsonaro também sofreu um atentado à faca no Brasil. Então, quando a pessoa é totalmente motivada e quer cifrar a vida alheia, ela faz com os meios que tiver a exposição. Não existe essa correlação de que o maior ou menor acesso às armas vai influenciar diretamente nesse tipo de atentado, nos mass shootings, ou o que quer que seja. Especialmente na violência. Inclusive, aqui no Brasil, eu vejo como uma forma bastante míope de ver o problema. Inclusive, nos Estados Unidos tem mais ou menos 25 milhões de AR-15. 25 milhões na mão da população civil. 25 milhões é muita coisa, né, Lê? É força. É força de arma. Para você ter uma ideia, Vilela, algumas estimativas, claro, isso varia muito porque alguns estados não têm registros muito fidedignos e tudo mais. Mas se estima que os Estados Unidos tenham algo em torno de 500 milhões até talvez 900 milhões de armas. Três armas por habitante, mais ou menos. É muita coisa o país mais armado do mundo nessa questão. E nem por isso é o mais violento. Você parar para pensar que o índice de homicídios deles é mais ou menos 5 por 100 mil habitantes. O Brasil já bateu 30 por 100 mil habitantes de média, mesmo tendo muito menos armas. Então, é um claro indicativo que a violência é um fenômeno muito complexo. A gente não pode ter uma visão reducionista e míope de tentar fazer essa correlação de que armas geram violência ou qualquer coisa nesse sentido. Júlio tem a mesma opinião? Bom, eu divido a opinião com o João no ponto de vista de que eu... Até onde a minha leitura vai, cara, o crime, todo crime tem um custo. Se o custo do crime for muito baixo, o crime vai ser realizado. Então, o criminoso que está disposto a realizar o crime, seja um furto, seja um latrocínio, seja um homicídio direto, doloso, ele vai realizar se ele percebe que está fácil. Então, os Estados Unidos são o país mais armado do mundo? São, são o mais armado do mundo. Mas, como o João falou aí, não é o país que tem a maior incidência de criminalidade, seja ela violenta ou não, seja ela direcionada a homicídios por 100 mil habitantes. Não é. E muito disso está ligado ao exercício da lei nos Estados Unidos, ao cumprimento dos parâmetros legais lá pela imensa maioria dos donos de armas. Então, tem arma para vender? Tem, mas tem procedimento para ter arma também. Até mesmo, né, João, se você puder explicar aí como é que o cara adquire uma arma no Walmart e a que que ele está submetido, quer dizer, não é um parquinho igual a gente pode imaginar que seja, o acesso às armas, ele tem, sim, seu nível de regulamentação, mas o que faz realmente o crime florescer num país e não no outro país é a capacidade da justiça de ser exercida, cara. É a capacidade da polícia de prender e da justiça manter os caras presos. É basicamente isso aí. Então, se o custo do crime é alto, menos gente vai querer praticar o crime. Concordo plenamente contigo, Júlio, concordo plenamente contigo. Uma vez eu estava no Texas também e perguntei para o amigo meu que é policial lá, ele estava num posto de gasolina, eu falei, cara, se eu pegasse uma arma, vendesse o caixa e levasse o dinheiro ali disponível, quanto de cadeia eu ia pegar? Ele falou, cara, se for primário e tal, uns 30 anos mais ou menos. Cara! Aqui no Brasil, eu cansei de ver, eu fiquei três anos numa especializada numa cidade grande aqui em Santa Catarina, só lidando com roubo, com assalto, e eles ficavam seis meses, um ano no máximo presos, por roubo a uma armada. Estavam na rua, tinha assaltante, a gente prendia duas, três, cinco, dez vezes. Então, a lei brasileira de fato é muito lenítica, um criminoso, e isso de fato influencia na violência, não tem dúvida sobre isso. O cara faz o cálculo, vou ficar só seis meses, então vale a pena o risco. Vale a pena. Agora, 30 anos, o cara tem que estar muito afim de fazer a parada. E tem a tal da audiência de custódia, João, como é que é esse negócio de audiência de custódia? É complicado, Júlio, ninguém duvida que o preso deve ter esses direitos respeitados, isso é constitucional, isso faz parte do nosso sistema jurídico há muitos anos, mas o que a gente percebe é que um percentual muito alto dos presos, ele não fica nem 24 horas detido, acaba solto logo em seguida na audiência de custódia, às vezes por crimes graves, como tráfico de drogas, às vezes um homicídio no trânsito, às vezes um roubo a uma armada, as coisas são muito lenientes, do meu ponto de vista, com a criminalidade. Entendi. Marcílio, vamos... tem mais alguma dúvida em relação ao atentado? Não, acho que não, Bilal. Então vamos seguir em frente aí. Queria saber se tem mais alguma dúvida do pessoal sobre esse assunto? fast-feedback. Show-out! 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 Show-out!